E agora voltando aqui do mercado público, vocês vão conhecer a minha amiga Anice. Nós realizamos um sonho de ter uma tatuagem. É aquele quadro Realizando Sonhos, aqui do programa Tô na Mídia. E ela tem uma lojinha aqui, faz parte de uma cooperativa que vocês vão ver tudo isso aqui agora, daqui diretamente do mercado público de Itapema, pra vocês. E agora vamos curtir mais um pouquinho o Tô na Mídia. É isso aí pessoal, e eu fui! Tchau! 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 E o programa Tô na Mídia realizando mais um sonho. É, você lembra daquele sonho que a gente realizou com o Dirceu? Hoje nós estamos realizando aqui em Itapema com o nosso amigo Marcos, e está aqui com a minha amiga Anice e a sua filha, que está dando aquele apoio, mostrando que Mãezona pode estar bem, tem uma tatuagem bonita aí, que justamente com o Marcos, está fazendo uma borboleta, num lugar gostoso, onde que ela queria fazer, e a filha está aqui dando aquele apoio. E também você tem um parceiro que é o nosso amigo Dirceu, lá de Balneário Camboriú, que sempre está dando uma força pra você, até você estar com um DVD que foi produzido, Rasta Vídeo Produções, que você hoje também é o novo parceiro do programa Tô na Mídia. Tranquilo, é, não é fácil não, cara, vai pro lado da técnica, do profissionalismo, uma abração pro Dirceu, né, camarada de fé. E fala um pouquinho dessa tatuagem que nós estamos realizando, esse sonho da Anice, o que que nós estamos hoje aí pra mostrar, como é que é a técnica, o que que você vai fazer, fala um pouquinho sobre ela. É uma tatuagem simples, não é complicada, entendeu, é o que é considerado entre nós o que é comercial, entendeu, e ela vai ser o que, uma tatuagem bem trabalhada, mas sem sair do lado de ser delicada, entendeu, vamos trabalhar na sombra dela, com os dois tons de azul, dando uma profundidade, vai ficar bacana, esperamos que ela, ela goste. E fala um pouquinho aqui, aonde que nós estamos hoje, escreve, dá um endereço certinho, se você tiver seu site, seu e-mail, pro pessoal que tá curtindo agora o programa Tô na Mídia, esse quadro que já está fazendo o maior sucesso, realizar os sonhos das pessoas que o programa pode realizar e você como empresário também tá realizando. Estamos na Avenida Nereuramos, no centro de Itapema, na galeria da Silva Com, sala número 14, e esperando a galera, quem quiser acessar até o Facebook, é Marco Tatuador de Itapema, pra cá, graças a Deus, bem conhecido, e estamos aí. O telefone daqui, Marcos? É 9247-8080, fácil, fácil de decorar. Vem aí, faz um orçamento com a gente, nós temos um preço camarada, material que tem de melhor no mercado, que estamos usando, tá? O preço sempre é um preço amigável, entendeu? A arte sempre sai boa. Trabalhamos com o estilo de freehand, mas esse aqui é um desenho meu, entendesse? Que ela mesmo gostou, então, é só botar na pele e curtir a tatuagem. E após aqui o Marcos terminar essa tatuagem, a gente vai conversar um pouquinho com a Nisse, é que ela trabalha num lugar maravilhoso, lixo é arte. Dessa galera que faz aí da Copa Itapema. Música 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 Estamos agora aqui com a Nisse, que ela sempre está lá na lixo é arte. E hoje realizou um sonho que você queria fazer uma tatuagem. Eu fui lá, você fez vários descontos pra mim, mostrou coisas bonitas pra mim lá, pintou as coisas que eu queria de uma maneira exclusiva pra mim, e hoje eu consegui realizar esse sonho pra você. E eu quero que você fale um pouquinho, além de lixo que é arte, fale um pouquinho da cooperativa também que você faz parte. Bom, a cooperativa é a Cooper Itapema, que é uma cooperativa de catadores de materiais reciclados. Então, a coleta seletiva passa coletando o lixo, aí vai pra cooperativa e o lixo é passado por uma triagem. Então, aquilo que dá pra aproveitar vai pro mercado público, que tem uma loja lá no mercado público. Então, é restaurado tudo o que chega lá, e a gente bota pra venda, e a renda é revertida em ajuda dos cooperados. E você, além de ter esse dom de restaurar, é uma pessoa com a sua família, sua filha tava lá ajudando, que eu estive lá, e você tá sempre animando, como até falaram assim, que você sempre é carismático com os clientes, isso também faz uma diferença, né? Sim, faz bastante. O pessoal, igual, tipo, agora a loja tá fechada, já tô me ligando, por que que tá fechada, por que que eu não tô lá. Mas o pessoal gosta, assim, porque eu procuro atender as pessoas de um modo, assim, diferente pra que eles voltem outras vezes, né? E é isso aí, pessoal. Programa Tô na Mídia, realizando mais um sonho, e a minha casa, que foi toda decorada pela essa menina aqui, ó, pela Alice, que ela foi lá, e a filha dela também. Isso, vocês vão ver tudo isso agora. É isso aí, pessoal. Programa Tô na Mídia, e eu fui! Programa Tô na Mídia, e eu fui! Tô na Mídia, e eu fui!